Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o Michael e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver. Acho que vocês estão reparando que a iluminação aqui está mil vezes melhor, então eu quero agradecer a Safebox por ter enviado esse presentinho para a gente. Galera, estou passando aqui para explicar para vocês algo mais, uma coisa bem mais detalhada. Eu fiz a inscrição para Largados e Pelados, postei até um videozinho aqui da finalização da minha inscrição e, tipo, eles me mandaram uma mensagem dizendo que, se você está curioso, fica comigo até o final e eu vou falar para vocês o que aconteceu. É isso aí, galera! Voltamos! Você que fez a inscrição para Largados e Pelados, ou então está pretendendo fazer a inscrição de Largados e Pelados, cara, se inscreva! Pelo que eu procurei me informar, a gente está tendo muita possibilidade de participar de Largados e Pelados, porque a gente tem um mínimo de sobrevivência, então é o mínimo que eles exigem é um pouquinho de sobrevivência, um pouquinho de conhecimento de sobrevivência. Então, galera, eu fiz lá a inscrição, recebi a mensagem como eles me responderam, dizendo que, se a minha história for selecionada, eles vão entrar em contato novamente. Como eu prometi para vocês, vai estar passando aí o formulário, devo deixar aqui passando o formulário, do que vocês precisam fazer para se inscrever em Largados e Pelados. Mas, Michel, o que eles pedem? O que tanto tem nesse formulário? Vamos lá! O formulário, primeiro você vai colocar o seu nome, depois você vai colocar o seu sobrenome, o gênero, masculino ou feminino, seu endereço, o seu WhatsApp com DDD. Galera, vocês têm que colocar o DDD, né? Onde que vocês, né? Da região onde vocês moram. Seu e-mail, gente, verifica bastante o seu e-mail e o seu WhatsApp, porque é por onde eles vão entrar em contato com você. O link das suas redes sociais, pode ser Instagram, Facebook, eu acredito que até YouTube serve. A sua data de nascimento, a sua nacionalidade, ou seja, brasileiro, a sua região, né? Você pode complementar o seu endereço e também você pode colocar a cidade que você mora e o estado que você mora. A sua idade, a sua altura, o peso, o seu estado civil, se você tem filhos, né? No que você trabalha, no que você, se você estuda ou se já terminou o estudo, os seus hobbies e se você pratica algum tipo de esporte ou atividade física. Eles também vão te perguntar, vou falar assim, ó, de 1 a 5, como você descreve o seu estado físico atual. E aí vocês colocam ali alguma coisa, né? Nessa numeração e também, né? O motivo de vocês acharem o porquê daquela numeração. Por que você quer viver essa aventura de participar de largados e pelados, né? Por que você quer viver a experiência de largados e pelados? Você também coloca. E se vocês, se escolhido para... Se escolhido para essa experiência, o que mais te preocuparia e por quê? Aí você também coloca. Aí tem uns termos de política de publicidade da Discovery e os regulamentos do vazamento. Então, isso eu acredito que é para poder eles usarem os seus vídeos para colocar, né? Como divulgação no site da Discovery, na Discovery Channel, no canal da Discovery, né? Nas mídias sociais da Discovery. E aí você vai para a próxima página, na próxima página, você vai enviar o seu vídeo com até 2 minutos com a tela deitada. Você vai gravar o seu vídeo explicando o motivo de qual e porquê você quer participar de largados e pelados com o celular deitado, né? Na horizontal. Depois de enviado o seu vídeo, você vai ali revisar as suas informações. Quando tudo correto, tudo ok, vocês vão clicar em finalizar a inscrição e vai aparecer esse vídeozinho aí no final. Então, é muito simples, galera. Vocês vão lá. O link eu vou deixar mais uma vez aqui na descrição do canal desse vídeo. E também fixado no primeiro comentário. Se você tiver dificuldade, é só ir ali no primeiro comentário. Ou então aqui no primeiro link na descrição do canal que vai estar tudo correto. Beleza? Galera, quero também pedir para vocês dar uma passadinha na minha loja, né? Lá a gente está fazendo uma mega promoção com vários itens de sobrevivência. Temos faca, canivete, temos mochila, temos pederneira, temos bota, temos jaqueta, temos barraca, temos itens para pesca, tudo. E o que você precisar é só você me mandar mensagem aqui embaixo que eu também vou estar disponibilizando para vocês. Beleza? Preços incríveis, preços acessíveis. Nós também temos drone, nós temos GoPros, câmeras, tudo o que você precisar nessa lojinha. É só você me perguntar que eu vou estar disponibilizando para você, beleza? Então, ajude a gente. O link também vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário. Valeu, galera. Fica com Deus. Abraço e até o próximo vídeo. 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 Abraço e até o próximo vídeo.